Vai pra trás! Vai pra trás! Vai pra trás! Polícia, maconha é uma delícia! Aca a cabeça! Polícia, maconha é uma delícia! Polícia, maconha é uma delícia! Mais um dobro! Gente, polícia, maconha é uma delícia! O seu filho, também fuma maconha! Polícia, ser metória! O seu filho, também fuma maconha! Vai todo mundo com a calçada! Legaliza já, legaliza já! O ar é para curar ou pode te prejudicar! Você é infartado, seu dinheiro é explorado! Se a ideia era dispersar a marcha, impedir a apologia, por que você corre atrás das pessoas que já estão fugindo? Fugindo de bomba de gás lacrimogênio, fugindo de esprez de pimenta? Então tem imagens dos manifestantes correndo, fugindo, e a polícia correndo atrás, perseguindo eles. Tem fotos, tem imagens de gente que tomou cacetada nas costas. Então, uma reação completamente desmesurada. Começa com um erro de avaliação da justiça, e termina com uma medida totalmente fora de proporção da polícia militar. O combinado era que ninguém podia usar a palavra maconha. Imagina se tem como você garantir que nenhuma das pessoas presentes use a palavra maconha. Uma liminar proibindo qualquer utilização de material que induzisse, ou instigasse, ou levantasse a ideia do uso da maconha. Como já aconteceu em outras vezes, a justiça proibiu a manifestação, porque deturpou o sentido dela, e disse que, na verdade, ela seria uma apologia ao uso de drogas e uma incitação ao crime. A gente está questionando um dispositivo legal. A gente não está incentivando ninguém a agir contra a lei. Você acredita que houve algum tipo de excesso? Não. Imagina, foi totalmente dentro dos limites, estabelecido pelas normas da polícia e técnicas da polícia. Olha, você lembra muito bem que eu entrei na frente da tropa de shopping? Falei pra todos os reporters, afastem-se. Afastem-se que a tropa de shopping vai avançar. Deixei bem claro. Dilma no set! Legaliza o PEC! Dilma no set! Legaliza o PEC! Dilma no set!